A vida manifesta-se, Cristo ressuscitou, aleluia, sigamos o caminho da luz, vivamos o nosso batismo. Sejamos mulheres e homens que vivem no Espírito Santo. Seja louvada a vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada com sua e nossa Mãe, Maria Santíssima. Aleluia, Cristo ressuscitou, vida nova para todos.